Um ano após o ciclone IDAI ter devastado a região centro do país, intensificam ações de melhoria das condições de saneamento com foco nas pessoas com deficiência naquela região moçambicana. O objetivo é garantir segurança na saúde desta camada social. As pessoas com deficiência, principalmente as de amputação dos membros inferior e que usam as mãos para locomoção, quando elas não estão prevenidas de instrumentos de higiene, o sanitário em si transporta alguma insegurança em termos de saúde. Rui Maquena, gestor de projeto na Humanity and Inclusion, explica como funciona um sanitário inclusivo. Estas pessoas podem, no sanitário, adaptarmos uma cadeira deste gênero e fazer com que a cadeira faça parte do mobiliário sanitário. A pessoa está na casa de bar e ela pode usar, e assim ela não está em contato direto com a laje. Esta cadeira pode, como podemos ver, ser adaptada no contexto de ela em continuidade da perfumação da laje que nós temos instalada na casa de bar. Maquena destaca ainda o fato de estes sanitários poderem ser feitos com material local. Esta casa de banho aceita ser feita com capim e lacalaca dentro dos moldes normais que estamos vindo a fazer com as nossas comunidades. Para José de Quissone, diretor provincial da Ação Social de Sofala, esta ação concorre para garantir uma sociedade inclusiva. É uma questão de direito humano. Portanto, nós não podemos construir uma sociedade onde uns, quer dizer, caminham rapidamente, outros, digamos, são deixados para trás. A diretora provincial das Obras Públicas e Habitação de Manica, Iva Florencio, assegura que esta ação vai ajudar a garantir a inclusão de pessoas com deficiência no que diz respeito ao acesso à água e saneamento. É um componente que estava mesmo a falar, vem mesmo a incorporar aquilo que é a componente de acessibilidade. Nós estamos sempre a falar aqui em questão de água e saneamento, mas ao mesmo tempo temos a dificuldade de encaixar aqui aquilo que é de acessibilidade para pessoas focadoras de justiça. De acordo com Rui McKean, o próximo passo da Humanity and Inclusion é fazer o acompanhamento da implementação destas ações nas províncias de Sofala e Manica. Muito obrigada! Obrigado.